Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade Hoje é dia de falar sobre mais um livro Eu escolhi um livrão aqui 50 Years do The Who Eu acho que não saiu no Brasil, eu não sei Lá fora saiu no ano passado, essa onda do The Who comemorando 50 anos de carreira Com uma turnê, o Blu-ray e DVD que saiu também no Hyde Park O livro escrito pelo Pete Townshend e pelo Roger Dolce Ou seja, os dois sobreviventes do The Who Escrito assim, eles devem ter editado Até mesmo porque o livro é um livro mais de fotos, memorabilia A história tem muito texto também Mas certamente você vai encontrar outros livros do The Who Que contem essa história de uma forma mais aprofundada Por exemplo, a autobiografia do Pete Townshend, que foi lançar no Brasil A ótima biografia do Keith Moon, escrita pelo Tony Flatch Mas isso daqui eu acho que é um bom livro para você se situar na carreira do The Who Porque The Who, se você... vamos excluir os Beatles dessa história Você pode falar que foi a maior banda britânica de rock ao lado dos Rolling Stones Na minha opinião é Pessoalmente, eu acho até que Rolling Stones teve uma importância maior para o rock Mas eu prefiro o som do The Who Eu prefiro ver um show do The Who ao dos Rolling Stones Escutar um disco do The Who ao dos Rolling Stones Para mim era a melhor cozinha da história do rock foi a do The Who O John Wayne Twister no baixo e o Keith Moon na bateria Lá espancando a bateria dele Um grande compositor e guitarrista, o Pete Townshend O Roger Daltrey, um vocalista que destila emoção Acho que ele canta muito bem, gosto muito do estilo dele O The Who que fez muita coisa diferente Ele colocou essa coisa de álbum conceitual em outro patamar Isso quando já lançou, antes das óperas rock, né? Do Tommy, do Quadrofine Eles lançaram o The Who Sell Out Que é como se fosse um programa de uma emissora de rádio pirata Então tem jingles comerciais Eu acho muito interessante o The Who Meio que sempre olhando coisas... visando coisas diferentes, né? Não gravando discos simples de rock Mas sempre fazendo coisas diferentes Uma banda que teve uma certa dificuldade para entrar no mercado norte-americano Que é sempre complicado para as bandas britânicas Mas eles conseguiram muito por conta do single I Can See For Miles Que eles colocaram uma pegada psicodélica nessa música Exatamente visando o mercado americano Porque era a época que a música psicodélica estava pegando muito nos Estados Unidos O primeiro single foi de janeiro de 65 O I Can't Explain, que já chegou ao top 10 da parada britânica Depois teve o Anyhow... não... O Anyway, Anyhow, Anywhere My Generation Essa última sobre as frustrações da juventude Um clássico até hoje O número 2 da parada do Reino Unido Enfim, muita coisa boa Os grandes discos conceituais O Tommy, o Quadrofine Na minha opinião, o grande disco ao vivo da história do rock É o disco meu que define os outros discos do rock Que é o Live at Leeds, de 1970 O discasso Who's Next Que eu já fiz um vídeo Quando eles começaram a colocar uma coisa mais de sintetizador no som Provaram que você pode fazer isso sem soar exagerado, chato, cafona Como muita banda faz Em 78, o The Roo lançou o Who Are You 20 dias depois o Keith Moon morreu E infelizmente a morte continuou rondando lá o The Roo Porque o que eu falei no início do vídeo Que era a melhor cozinha da história do rock Se juntou lá em cima Devem estar tirando um som lá em cima Porque o John Twiston morreu em 2002 Foi... se não me engano Foi na véspera de começar uma turnê Acho que em Las Vegas, não me lembro Então foi logo depois do primeiro show da turnê Enfim, não me lembro Eles recrutaram o Pino Paladino Que até hoje faz lá o baixo Em 2006 lançaram o último disco deles O De Inéditas, o Endless Wire Que é um disco que pessoalmente eu não gosto muito Ouvi, tentei gostar muito Mas tem coisas lá que me incomodam E depois eles saíram numa mega turnê E até hoje estão aí fazendo show Eles estão numa turnê mega de 50 anos de carreira Infelizmente nunca vieram ao Brasil Não sei se viram um dia E até cada dia é mais difícil, né? Porque eu acho que o The Rue Não vai passar de 2016 Acho que eles encerram a atividade realmente esse ano Pelo menos nos palcos O Pitão Chido falou que pretende continuar gravando Com Roger Dottos Mas turnê eles estão de saco cheio E eu contei essa história toda Porque esse livro meio que resume tudo que eu falei Então é um livro, como eu falei Que vai bem no básico Como eu fui aqui contando as coisas mais por alto Um livro assim, meio chapa branca também Não entra muito em brigas, confusões Porque é um livro realmente bem oficial do conjunto O livro de 50 anos E eu queria mostrar umas fotos pra vocês agora Já que é um livro mais de imagem Então eu selecionei algumas aqui Que eu considerei as mais curiosas, digamos assim Já que eu falei tanto do Keith Moon Achei curiosa essa foto dele criancinha Ah, uma coisa legal é que o livro também Ele cita muito o contexto histórico O que estava acontecendo em cada momento importante Da carreira do The Rue Então aqui, por exemplo, mostra uma imagem Da Segunda Guerra Mundial Duas, aliás Uma da destruição aqui A outra com o pessoal com máscara de gás E eu mostrei o Keith Moon Vou mostrar o John Entwisto agora Na minha opinião, a melhor cozinha do rock Ele está com a mãe aqui nessa foto Essa é bem curiosa Bem curiosa a foto aqui Aqui tem uma foto do início da carreira da banda Com o Roger Dolce na guitarra ainda Certamente, é, certamente não Com certeza ainda se chamava Reinanders Que é o nome antes do The Rue Aqui é quando a banda já começou a estourar Já fazer algum sucesso I Can't Explain Na Carnaby Streets Essa foto aqui eu achei legal Porque é um dos momentos mais curiosos do rock Aliás, eu tenho que fazer um vídeo Esse eu faço até o final do ano Sobre esse grande evento do rock Que foi o Rock and Roll Circus Tem aqui várias fotos E muitas inéditas Que tem dos dois lados aqui Porque o... Os Rolling Stones fizeram isso E convidaram diversos amigos Então tem o John Lennon O The Rue O Eric Clapton O Dando de Gente Um momento muito curioso Existe o DVD desse evento Já que eu falei de evento importante Vamos para a outra aqui Esse aqui quem é fã do The Rue Já reconhece onde foram tiradas essas duas fotos Esse aqui é Woodstock Um show histórico que eles fizeram lá Aqui tem uma da turnê do Quadrophinia Que foi a turnê mais recente deles Quer dizer, agora eles estão lá de 50 anos Mas antes eles fizeram a turnê do Quadrophinia Adoro essa foto Ele super em forma no palco O Roger Daltry e o Pete Townshend O que sobrou Eu vi esse show Grande show Ah, essas duas fotos são bem legais Parece um replay uma da outra O Pete Townshend com o Roger Daltry Enfim, no final tem a discografia aqui Da banda, disco por disco Com detalhes Deixa eu mostrar aqui para vocês Por exemplo Eu abri na página do Tommy Do Who's Next Aí tem a relação de músicas Com a explicação Enfim, um livro bem de colecionador mesmo Aquele livro mais que é legal Você deixar numa mesa Que as pessoas for lendo Do que realmente ler Porque como eu falei no início Acho que para ler sobre The Rue Tem outras obras melhores E é isso Eu falei no início do vídeo Que para mim Na minha opinião Muito, muito, extremamente pessoal Eu prefiro The Rue aos Rolling Stones Eu sei que muita gente vai chiar Mas eu queria saber a tua opinião Para você Qual a grande banda britânica Vamos tirar os Beatles Até mesmo porque Eu acho que o som do The Rue Combina mais com os Rolling Stones Deixa aqui embaixo Quem você prefere The Rue ou Rolling Stones E amanhã a gente está de volta Com mais um vídeo No canal da Fidelidade Tchau Tchau